Fala galera, Sludgy Bomber aqui e hoje eu estarei trazendo mais um episódio da nossa série Operação Showdown Pois bem, antes de começar, eu espero que vocês não estranhem minha voz, porque eu finalmente ganhei meu microfone Deixa eu assustar aqui, então, eu finalmente ganhei meu microfone e eu estou usando ele agora né E é foda, porque eu ainda tenho que configurar ele, eu acabei de ganhar Eu não sei nem se eu vou trocar, porque eu vi que ele está com determinadas bugs E pois bem, antes disso eu queria explicar minha ausência, o motivo da minha ausência Meu PC deu pau, eu tive que arrumar ele, ele ficou, ele não ficou legal, ele deu problema E eu fiquei desesperado, porque eu falei, meu Deus, eu tenho que trazer vídeo para o meu canal Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu fui lá, consertei, deixei, só aparei esses dois dias mesmo para consertar ele E é isso, e agora, eu vou agora, fora que eu também estou participando de campeonato Eu quero trazer esse campeonato para vocês E eu espero que esse microfone não, do jeito que eu configurei, ele não pegue nenhum som de fundo, tá? Eu ainda vou testar, tá galera? Pois bem, bora ver o time Bora lá Tá bebendo E pois bem, o time de hoje foi montado em cima do Carnivine, como vocês podem ver Tem um pokémon assim, que eu tava, que mano, ele é muito esquecido Eu tava, eu tava assistindo, se eu não me engano, no Diamond Bear Eu tava vendo esse episódio e lembrei dele Cara, ele é um pokémon, ele é tão esquecido que até na PU ele é esquecido Mas, eu quero usar ele, ele parece um pokémon muito divertido de usar Ele parece muito bom mesmo E é isso, eu espero que eu, que tipo, o, o set que eu tô usando Ele é o set baseado na Water Melberry Eu poderia ter usado um set Choice Band, Choice Scarf Mas, não ficou legal, eu testei, não ficou legal E, o que que faz o Water Melberry? Ele tem acesso até a bons golpes, ele tem acesso a flores densa Mas, ele não tem velocidade pra usar Ele tem acesso a Natural Gifts também Que por isso que eu tô usando o Water Melberry Porque combado com a Natural Gifts Ele ganha um Stab, um Stab, ó Ele golpe um, ele ganha um golpe de 100 de Power De fogo, um golpe de 100 de poder Né E o, e isso é bom pra Cover Age Porque ele consegue bater em Tangela Ele consegue bater em Rosélia Ele consegue bater em um monte de coisas Ainda mais que ele tem uma boa base de ataque Com acesso a Stab Power Rip Que é mais um motivo pra eu ter pego ele Power Rip é um Stab Grass muito bom Tudo bem, que é 85%, mas é muito bom Knock Off é básico Natural Gift, como eu falei, é fogo Então, uma vez eu usado o Natural Gift Eu perco o item e não levo mais tanto dano de Knock Off O 7 é bem básico Marques de ataque pra ele bater o mais forte possível 188 EVs em HP Pra ele conseguir aguentar mais hits E, essa defesa aqui é só pra outspeed da Tangela mesmo Tangela, isso não me engano, Rosélia sem nenhum investimento Pois bem, nosso próximo membro é o Luigi Que é o nosso Probopass Leftovers Study, Stealth Rock básico Power Gen, Volt Switch É mais um motivo pra eu ter usado ele Ele é um Slow Volt Switch pro time inteiro E Flash Can, Stab Steel Magus HP pra aguentar mais hits 4 em defesa aqui 164 em o... Opa, errei aqui O... 92 em defesa pra sobreviver aí uns hits melhores 164 em Special Defense pra ele aguentar os hits Especiais melhores possíveis Inclusive alguns super efetivos Tipo água, porque lutador e ground nem rola E sem Speed pode eu ter sempre um Slow Volt Switch E calma, pra aumentar aqui é isso Porque na Cent Storm isso fica com a defesa especial muito alta Pois bem, esse é o nosso Luigi aí Nosso Probopass Nosso próximo membro é o Mari Marte, quer dizer Nosso Sebraska Life Orb, Lightning Rod, Volt Switch, Thunderbolt, Overheat, Hidden Power, Ice, Max Speed, Max Special Attack Pra bater o mais forte possível Né, com o... Porque ele é bem rápido A velocidade dele é excelente E acessa a Lightning Rod Ele para a Volt Switch, tá galera Ele é um Pokémon... Um mais... Por ele ter usado o Cepsieper pra eu ser imune A Sleep Powder Essas coisas Mas eu prefiro o Lightning Rod pra parar a Volt Switch Ele tá fazendo o trabalho de um Ground Type na minha equipe E essa coverage é incrível Volt Switch pra ganhar momento Thunderbolt, Stab, Stab elétrico melhor Overheat, pra atingir também, mais uma vez, Stab Fogo Stab Fogo, ó Um golpe de fogo com 130 de Power Para anencher Grass Types, que resistem em elétrico Hidden Power Ice pra Ground Types, como... É... Stam Fisk e... E Gabyte Lembrei que é bem comum aqui Se eu me engano, depois do dano da Stealth Rock Ou um dano de Spice, quer dizer É onde ele é de KO no Gabyte mesmo com Eviolite Pois bem, esse é o nosso Mari Nosso próximo membro é a volta do The Trooper Que é o nosso War Toro Deixa eu ver aqui Que é com Eviolite Torrent É... Apesar que a habilidade dele não... Não influencia muito não Com Rapid Spin Scout, Foresight e Alm Pois bem, por que não tem Protect? Porque no último set eu tinha trago ele com Protect Por quê? Porque eu quero... Ter certeza que eu vou espinar Porque... É... Hazard eu não quero de jeito nenhum E... 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 O site permite que eu atinja Fantasmas Tá, galera? Esse é o nosso War Toro full defensivo físico Porque temos Luigi Luigi é defensivo especial E esse é o nosso War Toro aí bem tanque Porque com Eviolite ele tem... Ele fica com bom HP, fica com uma boa defesa E com a Eviolite ele tanca muito Pois bem, nosso próximo lembrar Mula com Cabeça Com o nosso Rapid Dash Charcoal, Flash Fire Morning Sun Pra segurar dos Recoils Flare Blitz Para... Destabe Fogo Com Charcoal Bight muito forte mesmo Ainda mais se eu ganhar um Boost do Flash Fire To Uncover Age Ground Types Outro... Outro Pokémon tipo Fogo E o Hydro Charge É pro Pokémon tipo Água 7p em padrão aí Max Attack Max Speed Joy Line Nature Muito bom aí Esse Rapid Dash, né? E é isso aí, né? O nosso Rapid Dash aí O... Flash Fire é uma habilidade muito boa Permite que eu absorva o Elo Wisp E ganhe poder com isso E é isso E apesar de nós... Outra coisa que eu reparei O nosso time tá bem fraco Com o Pokémon tipo Ground, né? Por isso que o nosso próximo membro É pra... É pra... É pra... É... Passar por cima disso Pra mais uma imunidade à Ground Porque o... Carnivine tem acesso a Levitate Tá, galera? E pois bem É o nosso Food Que é o nosso Dodrio Choice Band Brave Bird E bate muito forte Return então Knockoff, Quick Attack E Priority Priority, Quick Attack É muito bom Ainda mais Choice Band E a base de ataque E de Speed do Dodrio É muito boa 128 de Speed é bom Com um ataque 110 também E Choice Band Ele bate muito forte, cara Você já viu o poder de um Return Choice Band E Stab do Dodrio Cara, é muito bom Só tenho isso a falar É muito bom Knockoff pra atingir Fantasmas Brave Bird, Stab, Flying Aí pra bater Somente sobre efeito Porque 90% das vezes Eu bato com Return Quick Attack É Priority Pois bem Bora testar esse time Porque mano Carnivine é muito da hora Cara Velho Eu tava testando esse time Carnivine é muito louco Porque Sleep Powder Power Rip É uma combinação até boa Ele consegue destruir Grass Types E eu não tenho comentário pra isso Cara Ele é muito bom mesmo E... Eu tô... E mudando aqui um pouco de assunto Enquanto a gente tenta achar a gente pra PU Porque se não me engano Eu tô até uma level bem alta Na PU Eu tô 1300 Isso não é baixo Mas também não é alto Mas é isso Cara Velho Eu tenho que trazer pra vocês Porque eu tô participando de um campeonato na Mega Gen Que eu tornei um Monotype E quando Eu já fiz duas batalhas E... Na terceira Eu tenho que ver a terceira Combinar Arrumar Quer dizer A terceira Aí eu vou tentar trazer pra vocês Fazer um resumo das minhas batalhas Né Porque não foram lá essas coisas Mas eu quero trazer aí uma série De eu participando de campeonato Aí se eu puder E... Sábado ainda tem o do Shark Tusha Nessa semana Eu tento sair dos campeonatos Mas os campeonatos Não saem de mim Pois bem Aí um time legal com o Diro E com... Como é que é? Slaking Eu odeio Slaking Cara Slaking é muito chato Pois bem Embora o time dele tá bem Icônico Eu acho que ele vai começar com o Electrode Pra downtown Eu vou começar com o meu Carnivine Aqui Nosso James Ele começou com o Chateau Ok Eu vou ir direto pro Mari Porque se ele inventar De dar bom burst Porque tá lagando Ah ele deu direto Neste plot Então eu acho que ele é Sesh Vou dar um Volt Switch aqui Dar um daninho nele Não ele não é Sesh Que LOL Nossa porque tá lagando assim Deixa eu trocar de Sprite Aqui O... É... Nossa ele não Ele sacrificou assim de cara E pois bem Eu vou pra mula com cabeça Porque ela consegue se dar bem Com tudo Com tudo esse tipo Nossa rapidez É muito lindo Cara O cavalo de fogo é muito foda Mas então Porque se ele botar o Jiro Exatamente Eu acho que ele é Choice Scarf Né Ele é Choice Scarf Se não me engano E eu vou Cara Eu vou arriscar aqui Porque se ele der Drone Se ele der... Não Deixa eu marcar aqui Se ele der Drone O que que eu vou fazer? Mas eu acho que ele vai dar Drone Ou então Eu vou pro Jame Nosso James aqui Prevendo Drone Ele não vai ser Flare Não é exatamente Não vai dar Flare Brace Na frente de um De um da nossa mula com cabeça E aqui eu vou dar Slate Powder Ele é Choice Ele vai pro Slaking E eu acertei Slip Powder Obrigado senhor Que eu acertei Slip Powder E aqui eu vou disparar uns Power Rippers Só acertar Exatamente Power Rippers Uh É Dá um bom dano Dá um bom dano Então eu vou dar na cofre aqui Nossa eu sou mais lento né Que o Slaking Exatamente Tirei o item dele Ele é Choice Band Slaking Então como eu acho que ele vai acordar Nesse próximo turno Eu vou retirar o James De boa Vou botar o Probopass Resiste os golpes dele Eu poderia ter dado um Power Rippers Agora mas Eu não podia arriscar o O James Eu não podia arriscar E aqui eu vou dar Não vou dar Volt Switch Pra casa de Acorde Porque exatamente Ele tem Earthquake Eu sou Studdy Eu resisto no Hit Dou um Slow Volt Switch Ele vai dar Ficar Loafing Around E eu acho que eu vou disparar um Eu vou dar outro Volt Switch aqui Ficar no Mario Eu tenho quase certeza Que ele vai matar Não é possível Pô mano 18% de HP Vamos lá Mario Marte Eu sempre falo Mario Mas é Marte Vamos lá Marte Eu confio em você Marte Ele trocou ok Puta ele trocou E pegou o Lightning Rod Bush Muito boa jogada Não tava contando com isso E agora eu vou sacrificar meu Luigi Ele não faz muita coisa que mais Não com um de HP Tá ligado E é isso Eu vou Exatamente sacrificar meu Luigi Porque ele foi de Overheat Diminuiu o ataque dele Nossa podia ter jogado meu Mola com cabeça Mas como ele tá preso No Overheat Eu vou disparar aquele Flare Bits Não Eu vou pro Fudge Porque eu acho que ele vai jogar O Sleagle Exatamente E o Sleagle Mano É As defesas A defesa física dele É bem ruinzinha Mesmo Mesmo com o Violite Cara Mesmo com o Violite É muito ruinzinha Então eu vou dar um Return aqui Pois ele não tem entrada Aí ó Tá vendo Tinha um hit que eu Ah ele é Go Ake Que massa Acid Armor Será que você vai salvar ele? Eu sou Choice Band Cara Pô mano Tá 29% de HP Vamos lá meu filho Vamos lá Fudge Eu confio em você Fudge Eu confio em você Fudge Ele não me decepcionou Obrigado Fudge Obrigado Fudge Ah moleque Só de pensar que a minha voz Não vai malagar mais Com esse microfone Eu já fico feliz Pois bem Agora acho que eu vou sacrificar Meu War Toro Não faz mais muita coisa Ele é Retaliate Choice Band Ah não É O Sleagle era Retaliate Choice Band Que massa E aqui eu vou dar um Scout Não tem porquê não Ele vai jogar o Electrode Se desse Burn Seria ótimo Ah ele é Red Card Electrode Ok lol Vou pra um Mario aqui Porque eu não acho que ele vai Preditar isso Exatamente Ele deu um Lighting Rod Boost E eu vou disparar um Overheat aqui Pois atingiu os 4 ali Se ele sacrificar o... Nossa Ele deu um Boost Agora eu não vou levar Recall do... Overheat Porque... Por que ele deu isso cara Eu poderia ter dado um Thunderbolt Ter mantido Tá ligado Ele vai jogar o Tito Exatamente Eu vou pro Rapidash Porque se ele ficar dentro do Underbolt Eu pego o Lighting Rod Se ele... E se eu ir pro Rapidash E der Overheat Eu pego o Flare Beats E dou ó Flare Beats Exatamente E um Flare Beats Vai doer Flare Beats Que eu tacar aqui agora Vai doer Cara Nossa Nossa Nova Look E se eu... Eu vou acabar morrendo com o Recall Não Vou não Pois bem Eu vou dar um... Deer Run Porque eu acho que ele vai jogar o Tito Não Nossa não Matou Caralho Mano Eu vou dar o Morning Sun Pra me recuperar do Recall Aí eu vou disparar outro Flare Beats Tá ligado Vai ficar nisso Por isso que eu... Mano Morning Sun É muito bom no Rapidash Porque ele tem um... Ele tem um status Um HP até bom pra você usar Nossa É o Row Será que é o Row mesmo? Ele tem Outquake Que massa Eu não sabia que ele ia aprender a Outquake Pois bem Agora eu acho que eu vou disparar uns Uns Quick Attack aqui Just Band Então né Porque eu acho que mato Exatamente Mato o Avalug Mato o... O Slaking Porque a velocidade do Slaking é excelente E agora eu ainda tenho o que fazer Eu vou sacrificar meu T Trooper aqui Dependendo do golpe que ele se prender Eu jogo o Mari O Marty Ó Tem que parar de falar Mari Se ele joga... É... Nossa eu resisti Eu vou disparar um em ela aqui Não tem porquê não Eu vou... É Brave Bird Eu jogo o Mari Resisto um E ele não tem entrada pro Thunderbolt Não vou dar Bolt Switch Porque se ele jogar o Slaking Eu ganho um ímpeto de batalha Exatamente Ele jogou o Slaking E aqui eu vou... Eu vou deixar ele me transformar no Carnivine Porque... Eu... O Carnivine é lento Mesmo quando eu tirar esse Scarf Ele não vai ser mais rápido que o meu Dora Drill Porque olha aqui 145 de Speed Ele fica com um Dorosendo em alguma coisinha Eu vou dar um Knock Off Só pra tirar o Scarf Porque ele não pode dar Sleep Powder Ah não, eu vou dar Natural Gift Nossa, tô cuspindo Vou dar Natural... Ah, é meu mentiro Ele se prendeu no Knock Off Então De boa Eu vou tirar Ele não vai me matar em dois hits Aí, ó Tirei o Scarf dele E eu vou dar um Power Rip aqui GG Nossa, é... Ah, era Robo É Ah, não deu crítico Crítico Power Rip For the win Haha, moleque Boa batalha, boa batalha Nossa, velho Que foda Hahahaha Slaking deu um puto problema na P.U, cara Nossa, esse Slaking é foda, velho Bate muito Choice Band é detalhete Eu não tenho nem o que comentar, cara A verdadeira dele é meio bosta, mas Eles... Eles... Basicamente você bota alguém e mata com ele, tá ligado? Se você matando o cara do oponente Pra que você vai ficar... Você vai... Precisar de... Você vai levar o boost do Trun Isso vai ser problema Se o cara tiver um Pokémon lutador Aí é problema Pois bem, finalmente achamos um E... O time do cara é louco, hein? Eu vou mais uma vez começar com o Carnivine Porque eu acho que ele pode colocar o Metang Eu dou... Eu dou no coffee seguido de... Seguido de... Natural Gift Então não tem problema Porque se ele inventar de botar o... O... Cacturne Eu também tenho o Natural Gift Se ele botar o... Se ele começar com o Politode Eu posso disparar um Power Whip direto Cryo... 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 Não resiste um Power Whip O Saring pode ser problema Mas eu tenho o Sleep Powder pra ele Porque... Mano, eu nunca sei o que é o Saring, tá ligado? Ele pode ser... Quick Fit Swords Dance Ele pode ser Guts Essas duas habilidades no Saring Deixam ele meio imprevisível Mas bem, ele começou com o Electrode Eu vou disparar logo um Power Whip Porque ele... Ah, ele tem Sinal B, não sabia Só acertar Aquele Fox Satch invisível, moleque Aquele Fox Satch invisível E aqui exatamente Eu vou aproveitar E dar um Slow Volt Switch Porque ele não tem imunidade É Volt Switch Então, eu vou usar isso ao meu favor Ele botou o Saring O Saring, será que ele é Quick Fit? Esse é um problema, cara Eu vou colocar um Marley Porque... Qual é que tem mais defesa aqui? Hum... Eu não posso colocar o Detroper Porque ele não bate no... No Saring Então, eu vou colocar um Marley Pra saber... Pra saber o que ele é O Marley não faz muita coisa mesmo? Vou dar um Volt Switch Ele é Quick Fit? Nossa, mas não sei se ele for Quick Fit Cara, Quick Fit Fassade Não, ele não é Quick Fit Ok, então aqui eu posso sacrificar o James? Não Se o Politoge for defensivo Eu vou voltar pro Luigi Por mais que ele pode preditar E dar um... Um... Coisa Ele aprende Super Power, essa coisa, né? Vou ter que sacrificar o James aqui Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho o que fazer Eu preciso... Ah, ele é... Ah, ele tem... Oh, moleque Cara, é esperto E eu vou ficar comendo ele no Toxic Vou ficar comendo ele no Toxic Ah, é exatamente Aí tem Close Combat Claro que eu previa E como ele não é Quick Fit Como ele não é... Não é Quick Fit Eu vou ficar Vou dar aquele Thunderbolt maroto Eu não lembro se ele aprende piruidade Eu acho que ele não aprende piruidade Né, então Porque ele vai ter que botar alguma... Eu eliminando o Saringe Ele vai... Ele vai... Eu acho que o meu... O Martin outspeida todo mundo no time dele Todo mundo Ele... Ele... Ele guardou o Saringe Não sei porquê Eu não faço ideia porquê, né? Mas tudo bem Ah, já sei porquê tá lagando Só um minuto, galera Resolveu o lag Voltei, galera Melhorou Ele botou o Metang Que eu acho que ele vai querer setar um Rocks Então eu vou dar um Thunderbolt direto Eu tenho um Overhit pra ele Mas eu quero... É exatamente E agora eu vou disparar Vou... Não, eu vou dar um Volt Switch aqui Vou ir pro Warthoron Dei um bom dano nesse Metang Porque se ele matar o meu Mar... Marter Eu não... Eu tenho medo do Politoad, cara Se ele for defensivo Vai ser um saco Yeah, exatamente, Metang É Meteor Mesh Stealth Rock Earthquake Algum... Eu não sei se ele tem Redbolt Alguma coisa É NoCoff, se eu não me engano Ah, é o Cryoga, não Ok Essa coisa é pra mim de Freeze Dark Mas não me amedronta Não acho que faz muita coisa Quando a minha mula com cabeça Então, eu estou tranquilo Toxic, errou Infortunamente Mas é de boa Vou disparar um Warthoron Porque acho que vai botar o... É, ele não... Que? Metang Eu vou dar um Flare Bits Marotes Então eu vou dar um Flare Bits Agora, né Porque eu dei o Warthoron Predictando o Politoad Né Mas se ele não botou Então Eu acho que ele vai querer Botar agora Mas aí qualquer coisa Eu posso botar o... O Sacrifico Não, pois ele é útil Contra o Cacturn Eu acho que eu vou jogar Aqui o Mari Não, o Detroper Porque ele não faz muita coisa Eu não tenho mais o que espinar E ele não pode... É, exatamente Ele é o Water Absorber Eu vou dar um Nhal aqui Porque se ele der Jogar o Cacturn Eu posso jogar... Eu posso jogar o... Ele botou o Cryogonal Que pra mim é tranquilo Eu acho que eu vou Pro Mula com cabeça Porque se ele der um ataque de gelo Eu não ligo Ele deu Toxic Esse Cryogonal aqui Só tá aqui pra dar Toxic Pode vir, eu vou pro meu James Porque eu acho que ele vai jogar O Cacturn... O Politoad Ele não vai jogar o Rapidash Quer dizer, ele não vai jogar o Cacturn Na frente do Rapidash, cara Ainda mais que é meio óbvio Eu jogar um... Dar um... Flare Beats mais forte do mundo Ai, ai James, exatamente Eu vou colocar o James Vou botar para o Whip Espero que ele não acorde Ele não acordou E vai ser o Nihit KO Porque, mano O Cryogonal A defesa dele é o que? 35? Se não me engano é Deixa eu olhar Data Cryogonal É tipo... É 30, cara É tipo a Jinx Ele não tem... Não há o que Ele não... Ele botou o Cacturn Pois bem Eu acho que ele vai querer Me setar na frente Eu vou sacrificar o James Aqui agora Porque se ele se setar Ah Nossa, mano Ele é Life Orb Firmeza, parça Vou driblar o seu... O seu Sucker Punch O Fuji também Eu não ligo muito Se eu perder o Fuji Eu só tenho que ir pra que Ser o Cacturn Ok Ele foi pro Poly Toad Caralho, mano Olha o dano do Quick Attack Foi crítico Uma porra Se der esse crítico de novo Seria o 2-Hit KO Tá ligado? Pois bem Eu vou pro meu sacrific... Eu vou ir pro meu T-Trooper Ele não tem muito o que fazer Eu não vou dar Scout Porque ele tem dois Water Absorb E sobrou o Saring Que é tipo um Ele jogou o Cacturn Belo predict Mas aqui eu vou dar em alma Basicamente Ele pode dar Giga Drain Porque normalmente o Cacturn Ele é Mixed Exatamente Ele é Mixed E aqui eu vou Eu não acho que eu morro pra um... Um Sucker Punch Então eu vou dar um Brave Bird Aqui Pois não vai que nada vai querer entrar na frente desse Brave Bird Nada Não, não vou dar um Return Porque eu também acho que já mata E eu não levo Recoil Que Brave Bird é demais Assim, sabe? Ele pode jogar o Poly Toad Exatamente Vai morrer Se eu jogar o Saring Morre Tanto que eu vou jogar o Mario Aqui Porque ele não Ele não é mais útil Ele deu Facade Vai morrer no Tóxico E eu vou jogar a minha Mula com Cabeça Só pra ter certeza Ele vai Ele vai levar no Daninho Eu morro pra um Sucker Punch É bom pra você aprender Assim, tá ligado? Não Ele não Ele não deu Sucker Punch E a Mula com Cabeça Venceu a partida Caralho, mano Nesse time eu gosto muito, cara Rapidash nessa tira É muito bom, cara Ele é muito bom Porque tipo, velho Ele absorve Mas é, velho É complicado As partidas na APU Hoje tá Hoje, ultimamente Eu fui tentado meio vazia Mas tudo bem Já é bom provar Porque Pra me preparar Pra próxima APU Porque É foda, velho Eu tenho que também trazer Fábio me treinando no NUNI Eu sou meio É E aí, temos um Muck Um time bem louco aqui E já Ele também tem um Pro Popes Então, já temos aqui Dois possíveis Stealth Rockers Eu vou começar com o James Porque eu acho que Ele consegue lidar bem com tudo Exatamente Eu acho que eu aguento Vou dar um Power Rip aqui Né Aí, se ele jogar o Zebratica Eu já consigo ver Que ele não é Lightning Rod Eu posso sacrificar Tad Star Sacrificando o meu James aqui Mas eu não Eu só não quero que ele Sete Substitute Ou algo do tipo Ele trocou Foi pro Muck Exatamente Deu um bom dano E o Muck Normalmente o Muck Tem investimentos em velocidade Né Pois bem Eu vou pro Lig Porque eu Não acho que o Muck Carregue Earthquake E eu vou dar Aquele Volt Switch Porque Não, eu vou dar Volt Switch Não Vou dar Stealth Rock Porque eu acho que ele pode Poder jogar o Zebratica Aí se ele jogar o Zebratica Vai ser complicado Ele Será que ele é Magnet Pool? Magnet Pool Propos Pass Seria engraçado Ele é Magnet Pool Porque se ele tem Earth Power É porque ele é pra pegar Outros Outros Propos Pass Mas tudo bem A velocidade disso Não é muito boa Então eu posso ir pro meu Simplesmente pro meu Pro meu Mula com Cabeza Pra mim é Mula com Cabeça E dar um Drill Run Porque Ele pode jogar o Ele pode jogar o Prim Plump Mas aí eu tenho Um Out Charge pra ele Eu já vou dar um dano Com Drill Run mesmo Então Vamos lá É o 4x4 Mula com Cabeça Não vai me decepcionar Cara Bom Propos Pass Vs4 Cara Ele jogou o Prim Plump Exatamente Eu acertei E agora eu vou Não Eu não vou pro James Porque eu acho que ele pode dar Um Toxic Scout Algum do tipo Ele vai ter Fog E eu vou dar Ele pode Porque se eu jogar o Muck Com o Muck dormindo Eu consigo lidar melhor com ele Ok Ele deu Ele ficou E agora eu vou dar no Koff Pra tirar o Violite Porque se eu tirar o Violite Eu já consigo Ele já não vai resistir o Wild Child Do meu Do meu Rap Dash Tão bom Assim Tem um crítico Ok Crítico no Koff Eu vou dar Power Rape Agora Pois acho que agora Que ele joga um Muck Cara Mano Por que ele não tá Por que ele tá sacrificando O Prim Plump dele Cara Tipo Meio óbvio Eu dar um Power Rape Agora Mas Porque mano Eu dei no Koff Na primeira Já prevendo Achando Eu já envelhei Agora Ele jogou Propos Pass Ok É neutro E é 2HitKO E eu Não Outspeed Só se tiver investimentos Em velocidade Mas Eu vou dar um outro Power Rape agora Porque Eu dando 2HitKO Nesse Propos Pass É o que ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá James Vamos lá Power Rape The World E ele Ele não tem investimento Em velocidade Que é bom E eu dei 2HitKO Nesse Propos Pass Aí com Power Rape Ele jogou Muck Muck De graça E eu vou jogar Meu Witch De novo Por mais Dirtquake Shadow Sneak Ou sei lá Book Cup Eu não lembro Se aprende Nossa Eu não sei Agora eu acabei de lembrar Eu não sei o set do Muck É porque Eu gosto dos Poison Types Mas eu não gosto do Muck Cara Isso aí Se não me engano Hoje A Lola Grimer Talvez eu dê uma chance Pro Muck Quando ele for A Lola Muck Mas eu vou ser Eu gosto de todos Os Poison Types Menos o Muck Sei lá Eu não vejo muita graça No Muck Pois bem Hum Eu vou dar um Volt Switch livre aqui Ele acordou Ele deu escaldi Eu resisti um pouco E as Nossa Matou o caralho Ah foi crítico Porra Volt Switch matou Velho E aqui Eu não tenho Por que não botar o Rapid Dash É porque Ele só não Outspeed é o Martin Mas aí Eu consigo jogar O meu Martin Vamos lá Bola com a cabeça Vamos lá Se eu jogar O... Ele jogou o Stoutman Será que ele é Scarf? Cara Eu vou descer Pra atingir Pra... Não Ok Ele não tem HP Fazer Substitute Ele deu Frustration Ok Eu consegui simplesmente Pro Fudge E dar um... Um Return livre Porque se eu jogar o Martin Dele Vai... Ele vai tomar um dano Muito forte Com o... Ele é Muck Então eu deduzo Que o Muck dele... Não Eu deduzi Que o Muck dele Era defensivo Né Mas Choice Bands Return Não é pra qualquer um Que aguenta isso Não é pra qualquer um E eu acho que ele vai sacrificar O Muck dele Pra jogar O Zebraska Como eu previ E eu vou jogar O Marty Na frente desse Zebraska Pra ganhar um Lightning Rod Boost E parar o Volt Switch E aqui eu não tenho Por que não dar Overheat Porque o dele Arrancou tudo isso Mas eu acho que o meu É Life Orb Também igual eu Mas o meu Exatamente matou E Eu atispi dos dois E eu posso dar um Volt Switch Só pra dar um dano E levar um dano Da Life Orb Caralho mano Olha o massa Caceta mano Rapaz Ó Agora que ele vai jogar Eu acho que nesse ponto Se eu conseguir manejar Eu consigo levar todos Com o meu Dodrill Meu Dodrill O meu Dodrill é excelente Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Agora Agora ele tem duas escolhas Ele pode ir pro Mr. Mime Mas ele vai levar dano Se ele ir pro Stoutland E aí eu acho que eu mato Com o Volt Switch Menos um Com o ataque menos Diminuido em menos um Acho que eu levo Porque vai ser Stab mano Não é possível Stab da Life Orb Mesmo que seja baixo Acho que levo Acho que a escolha mais segura dele É botar o Mr. Mime Que vai aguentar melhores hits Do Zebraska Exatamente E eu vou seguir Da Volt Switch Sacrificar o Luigi O Luigi não faz mais nada Nossa Deu um bom dano Cara Pra quem tá menos um Tá ligado Mas eu vou tirar Um banda Ele deu Nice Plot Caralho Não Eu vou dar Volt Switch Porque o cara é bolado O cara foi no Nice Plot E se ele vai dar Focus Blast Ele tem acesso a Focus Blast Porque até hoje eu não sei o 7 Eu acho que pode ser Filter Technicum Que as 3 habilidades dele É boa Assim sabe Não são as melhores Mas são boas Pois bem Eu não tenho por que não Dar um Return agora Não Eu vou dar Brave Bird Porque é o meu Stab mais forte Por mais que o Return Não tenha Record Eu quero destruir tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Return Brave Bird Exatamente Delei o Record Mas agora é GG Porque eu já descobri que é O Talon dele não era Scarf E cara Essas partículas foram muito boas Deu pra mostrar o time aí Deu pra mostrar o Carnivine As utilidades do Carnivine Pra menos trazer ele na memória E pois bem galera Esse foi a Operação Showdown de hoje Se você gostou Deixa o seu gostei aqui Pra ajudar o canal a crescer E recomendar Deixa o seu comentário aqui embaixo Achando o que achou da minha Ou do meu microfone Eu gosto muito de discutir com vocês Dê sugestões Eu sempre estou respondendo Nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva Para ter vídeos de Pokémon Competitivos Diariamente aí Menos domingo E é isso galera E... Tá bomba Tô efeito de Toxic E pois bem E fiquem ligados Aqui no Slut de Bomba Tô efeito de Toxic Tchau Tchau, tchau.